Todo mundo vai falar alguma coisa, isso é muito bacana, isso é um milanço, é uma amizade de 40, 50 anos, os saltos ornamentais, o lateral, a natação e futebol, futebol não tem nenhum, é uma amizade de futebol. Vossas famílias, nossos filhos, o doutor Jordi, o pai dele, o meu pai, maravilhoso, o povo de regata de Guarambara, o peixe de aula, 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 o peixe de aula. Música Eu vou te dar uma olhada, porque eu amo a minha filha do seu amigo, amiga da vida. A hora que está iniciando, vai chegar uma anarela em meio. Só para o seu primeiro, obrigado. 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 Obrigado por todas as vertentes políticas, um grande democrata e não podia ser melhor do que ele para ser escolhido, porque ele é um ícone carioca, soerguendo o Hipopótamos, o Bar Lagoa e o Grande Jornal do Brasil. Então, hoje, nós daremos a comenda de ícone da cidade do Rio de Janeiro, Catito Pérez, com toda a pompa e circunstância. E foi voltada por unanimidade. Essa aqui é a comenda como benfeitor da cidade do Rio de Janeiro, ícone, espírito de carioca. Mesmo quem não nasce no Rio, pode ser um carioca de coração. E ninguém melhor do que o Catito, neste momento, no Brasil, que ele consegue assambarcar todas as correntes políticas que estão se degladiando, mas o pessoal de direita e esquerda fica em torno do Catito, o admirando e o respeitando. Então, ninguém melhor do que o Catito vai receber o primeiro prêmio, primeira comenda do movimento Próximo ao Erguimento do Rio de Janeiro. Essa plaquinha também, ele vai receber o prêmio com toda a pompa e circunstância. Primeiro, é muito bom fazer parte do Gente Carioca, e logo atrás temos o movimento Próximo ao Erguimento do Rio de Janeiro, que eu tenho muito orgulho desse grupo, onde nós reunimos milhões de amigos importantes, são pedrinhas preciosas que fazem parte, que são apaixonadas por essa cidade, como diz o Jordi, o nosso torrão de terra. E Jordi, meu marido maravilhoso, é uma pessoa que, ele é uma ponte, ele agrega pessoas. E isso é muito bom, porque estar entre amigos não existe coisa melhor. E, detalhe, na cidade do Rio de Janeiro. O Jordi é um amigo de longas datas, né, que a gente aprende a amar, porque realmente ele é uma pessoa muito especial. Então, logicamente, eu não poderia deixar de ver nessa noite, que é uma noite realmente importante para ele e para todos os seus amigos. Por isso que eu estou aqui. Te amo, Jordi. Beijo. Eu conheço o Anísio e a família dele desde o tempo de criança. E a vida fez a gente se distanciar. Depois de 30 anos, nos reencontramos e não deixamos mais de nos ver, porque essa amizade é preciosa, essas amizades que a gente faz do tempo de criança. Se a gente pudesse rever nossos amigos do tempo de criança, essas amizades são as melhores. O Anísio é isso. É uma amizade muito boa que a gente tem e a gente entende o que um ou outro sente. É muito importante isso. E eu gosto muito. E muito prazer em ter conhecido ele. Eu desejo realmente um feliz aniversário, que ele seja muito feliz. E eu ganhei um novo amigo a partir de hoje. Jordi, como eu já lhe disse, muito obrigada por existir em nossas vidas. Você com essa personalidade amorosa, humanista, agregadora. Você é uma pessoa, assim, essencial para nós termos conosco. Feliz aniversário. Te amo muito. O Anísio Jordi, ele é mais que um amigo. Ele é simplesmente o defensor da cidade maravilhosa. E por isso que eu estou aqui celebrando mais uma primavera dele, porque ele nos transmite uma força enorme, a gente vivendo nessa cidade do Rio de Janeiro com tanta violência, mas que ele exalta a beleza da nossa cidade. A gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro é tão bonito. E ele transporta isso pra ele, pra gente, na hora que ele fala. O Rio é um Rio de paz, de amor e de luz. Tudo de bom pra você. Que Deus te ilumine, lhe traga todas as coisas boas da vida, né? Isso é o que importa. E que venha mais e mais anos aí, muitas felicidades. E que seus amigos todos possam estar sempre presentes com você. Somos amigos há mais de 40 anos, eu diria até 50 anos. Somos amigos de infância, praticamos o esporte juntos, entendeu? Eu estou tendo a oportunidade de reencontrar o Jordi agora, entendeu? Isso pra mim é uma satisfação, assim, comensurável, entendeu? É ótimo encontrar o Jordi, porque é uma pessoa que faz parte do meu passado. E aquele passado bom, que tem aquele passado que eu quero esquecer. E o Jordi, pra mim, é um passado que eu quero manter. Cuidar dessa amizade. Muito obrigado, Jordi. Felicidade de fundo do coração. Um beijo nesse coração. Obrigado. Feliz aniversário pra você. Muita saúde, paz, amor e sucesso que você já tem. E um grande beijo na Betânia, sua esposa, tá? Fica com Deus. Parabéns. Parabéns. Muita saúde, felicidade, dinheiro, progresso. Uma vida inteira com muita paz. E muito obrigado por ser amigo da minha filha. Jordi, meu querido, meu amigo que também adora falar, adora mandar áudio. Que fica no telefone comigo horas e horas. Nós somos muito parecidos, né? A gente é super agitado. E a Betânia adora dormir. E o Lúdio adora dormir. E a gente adora falar. Tudo de bom. E que você tenha um futuro brilhante. E tudo de bom. Meu amigo Anísio Jordi. Muito obrigada por sua amizade. Por sua parceria. Na verdade, hoje é o seu aniversário. Mas é a gente que ganha o presente. É a honra de estar aqui dividindo esse momento tão gostoso com você. E estou aqui representando a família. Mamãe não pôde vir. A Kery também não pôde vir. Mas saiba que você é muito amado por nós. Estamos juntos sempre. Que Deus te abençoe e te proteja muito. E muito obrigada por ser um presente de Deus em nossas vidas. Por ser tão alegre, tão gentil, tão querido, tão carismático. E une pessoas. E une novos amigos. Isso é muito legal. Então que Deus te traga muita prosperidade em sua vida. Muita saúde e todas as coisas maravilhosas que você merece. Beijo! Bom Anísio, lhe conheci no grupo do próximo em Mento do Rio de Janeiro. Estou aqui honrado em fazer parte do aniversário seu. Tudo de bom. Continue sempre assim. E muitos projetos para você. Toda felicidade e gratidão por estar aqui. Jordi é uma pessoa maravilhosa. Que tudo de bom emane sobre ele. Tá bom gente? Gente, fiquem com Deus e renovação já. Feliz aniversário Jordi. Um beijo. Oi Jordi, o que eu posso te desejar é tudo de bom. Que você realize realmente tudo aquilo que você realmente sempre almejou. E que você merece como ser humano. Valeu. Que seja uma noite brilhante como ele. Feliz aniversário Anísio. Que você tenha muito sucesso. Muitas felicidades, muitas alegrias. Enfim, que você continue assim como você é. Um menino grande. E um doce de pessoa. Boa. Tchau. Música Alô Anísio, aquele abraço! É um cara super especial, eu falo para ele que ele é um cara a cara do Rio, por isso que a gente carioca está aqui hoje, justamente para homenagear esse grande cara que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amiga de todos os amigos. Parabéns, tudo de bom para você, muita saúde! Beijo! Vim aqui por sua causa, sempre virei em qualquer lugar, aonde você levar o prosseguimento do Rio de Janeiro, que é uma grande iniciativa, com grandes grupos que você tem, grandes pessoas que ajudam, grandes colegas que confiam em você e saibam que você tem um colega aqui, um amigo aqui, tá bom? Um abraço e feliz aniversário, sempre! Tudo de bom para você! Parabéns Jordi, querido Jordi, tudo de bom para você, que Deus te proteja sempre, muito sucesso em tudo que você fizer na vida, meu querido! Um abraço grande, beijo, valeu, valeu! Eu quero te desejar toda felicidade, toda paz, todo amor, todo sucesso, ou seja, tudo de bom para você! Feliz aniversário! É uma honra ser seu amigo já há um ano e sua energia nos contagia de verdade, sabe? É uma honra ter ele como amigo, é muito positivo e está sempre levantando nosso ânimo, tá? É um grande abraço mesmo, está muita paz para você, muita saúde e vamos que vamos, vamos para os próximos aniversários também! Gostaria de desejar um feliz aniversário, que ele é uma pessoa alegre, uma pessoa que faz parte da noite carioca, da alegria e está aqui muito prestigiado, né? Com uma mesa enorme, com muito carinho e enfim, eu estou aqui dividindo essa noite com ele! Feliz aniversário, Jordi! Tudo de bom, maravilhoso! Meu amigo John, long time! Te amo! Parabéns, meu amigo Jordi, muitas felicidades, muitos anos de vida e viva o movimento, o próximo movimento aqui no Rio de Janeiro, parabéns a todos os presentes, uma felicidade! Muitas felicidades em que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, nos dá o prazer na sua companhia, que isso permaneça por muitos anos! Jordi, meu querido, de tanto tempo a gente se encontrou desde o início da minha carreira e você tinha galeria e até hoje a gente se reencontrou várias vezes e continua essa amizade maravilhosa, que é uma pessoa que realmente é um grande guerreiro, é tudo aquilo que a gente imagina para o nosso Rio de Janeiro, sem querer rimar, mas já rimando, né? A gente está junto nesse movimento e você é uma pessoa que merece toda a felicidade do mundo, que teus sonhos se realizem sempre, você que é um engenheiro, que continue sendo esse engenheiro da alegria, como você é aí com a gente, um grande beijo e felicidade geral para você, parabéns! Para o meu querido amigo Jordi, eu desejo tudo de bom, muita saúde, parabenizando pela bela festa que está acontecendo hoje, entre os amigos que aqui estamos, é... muitas felicidades, né? Prosperidade, todas aquelas coisas de boas que nós queremos para nós e que devemos desejar para os outros também. Um grande beijo no coração dele. Eu tenho que dizer para Jordi que ele é um querido amigo, uma pessoa maravilhosa, que está sempre prestigiando os eventos, como todos nós, e desejo a ele um feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, muita paz e muita prosperidade. E muita, assim, muita positividade nessa coisa que ele está movendo agora do movimento Soerguimento do Rio de Janeiro. Nós estamos precisando de gente assim, que tenha esse espírito de positividade e de alegria com a cidade do Rio de Janeiro. Eu estou com o coração transbordando de alegria por conta da galera que veio espontaneamente prestigiar esse evento do movimento próximo ao movimento do Rio de Janeiro, que veio fazer uma mídia positiva, vai fazer um contraponto com essa mídia predatória e perversa, e fala que o Rio de Janeiro não está com nada, não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada, as favelas vão descer. Cáspite, Cáspite, foi um sucesso estrondoso a Copa e as Olimpíadas. E daí nasceu o movimento Soerguimento do Rio de Janeiro, que cresceu numa progressão geométrica, que já tem um ano de existência. E vocês são o movimento, vocês são diuturnamente comigo no zap, que parece um programa de rádio, onde todo mundo dá a sua opinião. E no bolso desse movimento tem uma bolsa de negócios que, referendo as pessoas, os participantes do grupo, um apoia a atividade profissional do outro. Então hoje nós estamos implementando a primeira comenda do movimento próximo ao movimento do Rio de Janeiro, que vai para o grande democrata Catito Pérez. O Catito, do Porto da Química, por motivo de força maior, razão pela qual darei a comenda do Catito para a Iracê Azeiro, sua direta amiga, irmão Maurício Azeiro, grande jornalista de Brasília, amigo do Catito. Então, uma salva de palmas para a Iracê Azeiro, que receberá a comenda em nome do grande Catito. Catito é uma honra estar aqui no seu reduto, espero encontrá-lo em novo evento para ratificar e referendar essa entrega da primeira comenda do movimento nosso Arquimento do Rio de Janeiro. Agradeço a cada um de vocês, cada um de vocês é importante. Leila Richa, Leilinha, Leila Richa, você é importante, Batuza é importante, Marisa Alfa é importante, Dandam, Soninha, Nilton Piscine, Karina do Cristada, Douglas, Miramar Mangabeira maravilhosa, Cláudia Rubin está aqui, mora lá no fundo do meu coração, há sete chaves, trancadinha, para segurar as emoções, Leão Bolsonaro aqui, entendeu? Alta Beltrânia, grande cantora, entendeu? Me acompanha, que me acura, que daria na Piu, vai ser feliz, só me enche o saco no palco. Então, ela é uma pessoa fantástica, que eu sou mesmo Jordinha do tempo da Jordinha Lelinha, ela não deixa o meu saco, eu devia ter casado, eu tenho 40 anos, eu tenho minha vida inteira, ele é livre, eu sou livre. Estamos pela admiração mútua e respeito público. Agradeço a cada um de vocês a presença aqui, Lelinha, você é linda, maravilhosa. Pô, Jão, uma palavra para a Marisa. Então, parabéns para você, pelo seu aniversário, pela sua iniciativa. Tudo que for para levantar o Rio, não toque para te dar. E, gente, é só para levantar as ideias da gente, que a gente adora. Jali, parabéns, que bom dia, mas muita gente faz isso. Você é tão obsessivo e inteligente que eu não falei isso, e você sacou no ar. Esse movimento é super apartidário, apartidário, porque a amizade precede a cor política. Tem grandes amigos que pensam diferentemente de mim, e estão aqui guardados no meu coração. Chegou o ápice da festa, que é a entrega da comenda, a primeira comenda do movimento Pró-Sorregimento do Rio de Janeiro, que será dada com toda a própria circunstância, será dada com toda a própria circunstância, para o grande Catito Pérez. Uma salva de palmas do Catito Pérez. Grande democrata. E pelo conjunto da obra do Catito, ele foi o primeiro comendador do movimento Pró-Sorregimento do Rio de Janeiro. E Iracia Zedo, sua direta amiga, vai receber por ele. Por favor, passa suas mãos. Iracia Zedo, e seu nome, Padre Grande Catito Pérez. Você pode ler para a gente, com gentileza? A Omar Catito Pérez, a comenda de benfeitor do Rio de Janeiro, concedida pelo movimento Pró-Sorregimento do Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2018. Bom, muito obrigada, se você tem que ir. Eu estou extremamente lisonjeada e está recebendo essa comenda pelo Marco Catito, uma pessoa que a gente sabe que está realmente fazendo muitas coisas boas para o Rio de Janeiro. Uma delas é revitalizar pontos, restaurantes, por exemplo, como o Fiorentina, esse aqui que a gente está, o Bar Lagoa, que tem historicamente no Rio de Janeiro passagens políticas bem marcantes, de épocas históricas muito difíceis no Rio de Janeiro, e também em Brasília, como o Piatela. E é uma pessoa que está preocupada em participar como cidadão, não como empresário, mas como cidadão da cidade do Rio de Janeiro. Faço as mãos da ilha CZ do diploma de comendador Catito Pérez, o primeiro benfeitor do movimento Pró-Sorregimento do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos pela presença. Agora eu vou chamar uma pessoa aqui para dizer uma coisa, vou chamar o Nilo. Ô Nilo, vem cá, Nilo. Eu faço parte do grupo Volta Protógenes, que foi lá que nós nos conhecemos. Protógenes é o delegado da Polícia Federal que implementou a Operação Satiagraha. Me perdoem quem tiver um pensamento contrário, para mim é a Lava Jato, que eu confio, é do Protógenes. Bom, Jorginho, uma noite aqui maravilhosa, vou comemorar o seu aniversário aqui. Você que é o nosso guru do movimento, que nos dá essa energia maravilhosa. é um garoto de 61 anos, é um garoto que pratica esporte, está mais saudável do que eu, que estou sedentário demais. O cara aí ó, o cara é massa mesmo, o cara tem tudo, tem saúde, tem disposição, tem energia e tem um coração maravilhoso. Então, tá aí o resultado, são os amigos lhe prestigiando, muitos não puderam vir, né, às vezes por alguma dificuldade, saúde, etc. É uma pessoa muito guerreira, uma pessoa muito amiga, né, Jorginho? É uma pessoa que luta pelo coração, pelo amor, pela paz, pela família. Então, você é um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de amigo, um exemplo de filho. Com toda certeza você deve ter sido um bom filho para os seus pais. Então, o que eu tenho a desejar a você é tudo de bom, tudo que Deus possa te dar de bom, é que eu desejo para você. E obrigado por essa grande família, né? Um ano nós fizemos em agosto e estamos nessa grande família. Meus parabéns e um feliz aniversário. É um prazer muito grande estarmos aqui hoje, comemorando o aniversário do nosso Anísio Jordi. É um prazer muito grande mesmo. Nós desejamos a ele todo sucesso, muitas felicidades, muitas alegrias. Que ele continue sendo esse menino grande, maravilhoso, distribuindo amor, tanta generosidade, né? E esse movimento maravilhoso que ele está fazendo em prol do Rio de Janeiro. É isso que nós temos que lutar. Para que o Rio de Janeiro volte a ser a cidade maravilhosa. Olha só, se hoje o Gilberto Gil fizesse aquela música, Alô Brasil, aquele abraço, ele ia falar, Alô Jordi, aquele abraço. A apresentação maravilhosa, como sempre, é um prazer estar aqui mais uma vez junto. Ele teve ontem lá no meu show, no Alegrede, para a gente começar a comemorar um aniversário que vai ser comemorado o mês inteiro, né gente? Porque é a cara do Jordi, essa coisa, é um agitador cultural, essa coisa da comunicação, né? Da rebeldia, da transformação, da necessidade de estar ali cutucando, criando expectativas, possibilidades novas de se reconstruir coisas que, de alguma forma, já estão encaminhadas, mas, às vezes, estão meio paradinhas no tempo, no espaço, no ar, né? Ideias. E a gente tem esse bate-bola já há muito tempo, a gente se conhece desde a adolescência, mais ou menos, quando eu estava começando a minha carreira também lá, como atriz na Globo e tudo, foi quando eu conheci o Jordi, quando eu tinha galeria. Ele não perdeu a jovialidade e não perdeu o empreendedorismo necessário para o verdadeiro Carioca construir novamente a nossa cidade, que está precisando só desse impulso que a gente está dando aqui agora, junto com ele, que está alavancando esse movimento maravilhoso, que eu faço parte também, com o maior prazer. Viu, Jordi? Mas eu acho que toda iniciativa para ajudar o Rio de Janeiro é importante, nós não podemos existir nessa cidade, é muito louvável que vocês investigarem no Brasil, que vocês vão passar a ação sobre a sua liderança, como uma pessoa amada, que eu adorava. Amiga e irmã, atriz de primeiríssima, mas muito mais engenheira do que atriz. Essa menina já construiu umas 10 casas, aí ela fica no sofoco, assim, ó, Jordi, o que eu faço? Aí eu ensino pelo telefone, ela faz melhor do que eu. Com a palavra, a engenheira Katia D'Anselo. Quando uma amizade é amizade de verdade, a gente pode ter todos os motivos para xingar. De verdade, poético. Mas amigo é amigo, né? Então, eu te xingo com amor, tá bom? Beijo. Amore, devolho bem, né? Você é uma pessoa encantadora, você é uma pessoa irreverente, Você é uma pessoa amandosa, se dedica aos amigos, que está sempre presente. Tem a felicidade de encontrar uma mulher maravilhosa, que é a Betânia. Eu faço questão que ela esteja aqui, ao nosso lado, Betânia, entendeu? Fazendo um casal mais que perfeito. Sintetizando, eu os adoro. Pelo que vocês são sempre atenciosos comigo. Tudo que eu precisei sempre me atendida. E sou muito grata por tudo que vocês sempre me auxiliaram. E é um prazer estar com você. Você é deusa minera, deusa da justiça. Você é justa. Palavra Alba Betânia, cantora Alba Betânia. A verdade... A verdade... É que você tem que gostar. E gostar de verdade. É isso. Gente, uma boa noite pra todos. É um prazer estar aqui no aniversário do nosso Jordi, amigo, um camarada. Um grande engenheiro. Gente, olha, pode confiar nele, porque ele não é deputado, não é senador, não está candidato a presidente. Mas ele é especialista no que faz. Boa noite a todos. Boa noite. A gente quer ir amar. Uma pessoa que eu adoro. Gente, cada pessoa desse grupo tem a sua... Sou lá no especial. E a gente consegue enxergar isso, sabe? Isso é muito bom. Eu queria, Anísio, desejar o meu feliz aniversário ao meu lindo. Beijo na boca! Eu digo que ele é o Anísio. Anísio do senhor doutor Anísio Jordi. Anísio do senhor doutor Anísio Jordi. Beijo, Anísio Jordi. Beijo, Anísio Jordi. Agora dois, só dois. Beijo, Anísio Jordi. Dois, dois, né? Não, pera aí. Ajuda a gente na foto. Vê aí, Anísio Jordi. Assim, tá lindo. Assim. Vai, sua vida Teu caminho é de paz De amor A tua vida É uma linda canção De amor Abre teus braços e canta A última esperança A esperança divina De amor De amor De amor Em paz Eu tenho tudo Ela escolhe o homem Ela escolhe o homem que ela quer do seu lado Eu já fiz a minha escolha Olha a responsabilidade Olha a responsabilidade Bolinho e Vista de Botânia É pressão Gente, vamos comer bolo, vamos? Hora do bolo Catinha Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos perdidas Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos perdidas Muitos anos perdidas É tudo É tudo É built É dura É hora É hora É hora Parabéns pra você Vista data querida Muitas felicidades Muitos anos perdidas Parabéns pra você Nesta data querida Muitos anos perdidas Felicidade, quando vamos ver vida, feliz de nós.